Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e hoje nós estamos aqui, eu juntamente com o professor Joás, para a gente continuar aquela série sobre os profetas menores. Chegamos ao terceiro profeta, né professor? Pois é, vamos lá. Vamos falar de Jonas. Jonas foi comissionado por Deus a pregar arrependimento a Nínive, uma capital pagã. Professor Joás, vamos lá. De todos os profetas menores, eu acho o livro de Jonas mais diferente. Ele tem uma profecia ou outra, ele mais conta a história do profeta mesmo, né? E é uma forma narrativa no texto bem interessante, cheia de reviravolta, você fica preso no texto, você começar a ler Jonas, você não vai parar até ler os quatro capítulos todinhos, porque a história prende a gente, é o jeito que é narrado, é bem diferenciado assim, bem diferente dos outros que a gente já viu até agora, pelo menos. E quando você para ali, você termina o capítulo 3 de Jonas, e você pensa assim, a história podia ter acabado aqui, tudo perfeito, né? Aí vem o capítulo 4, e a gente vai entrar nesses motivos, porque a gente conhece Jonas como profeta desobediente, mas vai muito, muito além disso, né? Só aí no capítulo 4 que a gente percebe por que que ele fugiu, né? Por que que ele não queria pregar para Nínive de jeito nenhum, ele faz umas declarações aí. Não, ele faz uma oração aqui para o senhor, que ele é muito corajoso, tipo assim, ele conversa com Deus de uma forma que eu achei muito ousado, né? Esquisito. Esquisito. Mas, o que que eu tiro assim, no geral, do contexto de Jonas? A soberania de Deus, sobre tudo e todos. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente vê Deus no controle da história, independente de qual seja o plano, né? O que está para acontecer, a gente vê Deus o tempo todo no controle. No controle de tudo. O tempo todo ele sabe o que vai acontecer, ele tem tudo planejado para o que tem que acontecer, o que precisa acontecer. A compaixão, né? A compaixão divina, a compaixão de Deus. Juízo, misericórdia, a gente vê tudo ali. E você acha que ele tem um caráter messiânico? Demais. Aponta demais para a obra redentora de Cristo. Vamos falar da desobediência. Ali no livro, tudo obedece a Deus. O vento, o mar, os marinheiros, o peixe. Tudo. Os ninivitas, o rei de Nínive, mesmo o crente. Um verme. Um verme que vai lá e come a boboreira, né? A boboreira, a árvore, né? Até um vermezinho minúsculo obedece a Deus. Mesmo o crente. O homem de Deus está fugindo, está rebelde, desobediente. Complicado, né? Complicado. E para entrar, para falar de Jonas, vamos lá. Em qual tempo que Jonas profetizou? Em qual tempo que ele viveu? Jonas, a questão da data, ainda que mesmo assim tenham controvérsias, né? Há discussões sobre a data. Há quem coloque uma data pós-exílio, mas o nome Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Amitai. O nome de Jonas, o nome do pai. Nós temos essas duas informações sobre Jonas. E essas duas informações aparecem em outra passagem, segundo o livro dos reis de Israel. O mesmo Jonas, o mesmo filho de Amitai, havia profetizado restituição de alguns territórios a Israel. E quando aquilo se cumpre, é citado. E pelo que a gente vê ali no texto, no segundo livro dos reis, ele profetizou no período de Jeroboão II. Então, século VIII antes de Cristo. Jeroboão II. Então, nós estamos falando do Reino do Norte. Isso, Israel. Quando a gente fala de Israel, o Reino do Norte. 782 até 753 antes de Cristo. Antes de Cristo. Século VIII antes de Cristo. E, professor, nessa época, Israel, tanto o Reino dividido, tanto Israel como Judá, eles estavam numa época financeiramente, economicamente, era próspero. Na época de Jonas, que ele profetizou. Jeroboão II. Sim, a gente lê essa passagem, segundo o reis 14, né? Segundo o reis 14. A gente pode ler a partir do verso 23. Enquanto isso, no 15º ano do reinado de Amazias, em Judá, Jeroboão, filho de Joás, tinha se tornado rei de Israel. O reinado de Jeroboão durou 41 anos, porém ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e não abandonou os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Jeroboão recuperou os territórios que Israel havia perdido entre Lebo Amate e o Mar Morto, exatamente como o Senhor, o Deus de Israel, havia predito por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Efer. E aqui, nesse contexto aqui, a gente vê um contexto de prosperidade. Prosperidade econômica, né? Prosperidade econômica. O povo ainda, naquele contexto de idolatria, o texto diz que o próprio Jeroboão II andou num caminho mal de idolatria também. Então, mas financeiramente a coisa andava bem. Bem, e eles tinham uma certa paz nas fronteiras, né? Não estavam em guerra. Sim, não tinha conflito. Se você pensar em Nínive mesmo, a essa altura não havia conflito entre nem o Reino do Norte, nem o Reino do Sul com a Síria. Então, o fato da recusa de Jonas em ir para Nínive se deve a outras situações, não um conflito direto. Não um conflito direto. E aqui, né, gente, Nínive era a capital da Assíria. Síria, a capital é Damasco. Damasco, né, e Nínive. E Nínive, só para não confundir. E eu, né, uma vez estava ouvindo uma pregação sobre Jonas, professor, e ele se chamou do Evangelho. O Evangelho, assim, da segunda chance do Antigo Testamento. E o pregador dizia assim, nem Moisés teve a segunda chance que Jonas teve. O senhor concorda? Eu acho, assim, muito intrigante, né, o quanto Jonas desobedece a Deus e ainda questiona Deus, né, meio tenta colocar Deus contra a parede, digamos assim. Mas você vê a misericórdia de Deus com Jonas causa mais espanto ainda, porque se você fizer um paralelo, por exemplo, com Adão, né, Adão, ele era um homem perfeito, né, inteiro, um homem, assim, pleno gozo das suas faculdades. Mas o pecado não havia ainda, né, não conhecia o pecado, não conhecia o mal. E num contexto, assim, de prosperidade, de sucesso absoluto, ele desobedeceu a Deus, né, desobedeceu a Deus e se afastou de Deus. E Jonas, Jonas parece um outro contexto, né, Alguém que tem contato direto com Deus é um profeta, né, Alguém que foi usado por Deus, a gente acabou de ler o texto de Segundo Reis, pra profetizar a prosperidade de Israel, né, da nação, do povo de Deus, restituição, né, E ele, quando ouve, né, Deus fala, uma ordem direta de Deus pra dizer que Nínive seria destruída, né, A única informação que ele tem tá aqui no verso 2, né, Jonas 1, verso 2, Deus fala pra ele entregar a mensagem, né, Vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade, Seus pecados são tão terríveis, tão horríveis, que chegaram até a minha presença. Essa é a mensagem. E ele, não, não vou levar isso não, Ele começa já um caminho de fuga e ele foge de Deus, desobedece a Deus, E, assim, diferente de Adão, Que se separou de Deus e foi punido na hora, né, A morte passou a existir, a fazer parte da existência, né, A imagem de Deus foi corrompida no homem, As consequências foram trágicas, né, imediatamente. E Jonas, ele vai fugindo de Deus, mas Deus vai buscando ele de volta. Você vê o movimento de Jonas se afastando, E, ao mesmo tempo, na narrativa da história, Você vê Deus se aproximando pra trazer Jonas de volta. É impressionante. E é que a hora que Deus dá a ele essa mensagem, né, Vai depressa a Nínive, que eu vou destruí-la, Ele já sabe que se Deus tava pedindo pra ele lá, Mandando, dando uma ordem pra ele lá, Profetizar, que Deus tinha misericórdia pra exercer. É. A gente não sabe disso até o capítulo 4, né, A gente acha, se você ler só os três primeiros capítulos, Você acha estranho. Por que que ele tá fugindo? Né? Porque você percebe que a destruição de Nínive É uma mensagem que ele prega com vontade. Ele passa um dia inteiro incansável pregando essa mensagem. Eu acho que não tem pregação menor. Não existe nesse mundo uma pregação menor e mais eficiente que essa. Ele quer que Nínive seja destruída mesmo. E, assim, a gente não sabe por que que ele fugiu, Se a mensagem era essa, que Nínive seria destruído. Aí, quando chega no capítulo 4, a gente vê, Por isso que eu fugi de Tarsis. Por que eu fugi pra Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, Compassivo, Que demora a perder a paciência, Cheio de amor, Está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Aí ele faz um pedido mais esquisito ainda pra Deus. Mas, assim, ele sabia que Deus mandou ele com essa mensagem Porque Deus queria o arrependimento, né? Fala pra eles lá que eles vão ser destruídos. Ele sabia que no coração de Deus, O que Deus estava intencionando ao trazer essa mensagem Era que esse povo voltasse, se arrependesse, né? Voltasse pra Deus. Dos seus maus caminhos. Se arrependesse dos seus maus caminhos, né? E, professor, E Jonas, Ele vai, né? Só que ele pega um navio diferente, Um barco diferente. É. Assim, ele até vai, né? Ele não fala assim, não, não vou, vou ficar aqui, não. Ele chega e pega um barco diferente. E ali, enquanto está acontecendo aquela situação toda, A ventania, as ondas, o barco quase sendo destruído, As outras pessoas que estavam no barco não tinham nada a ver com o Jonas, Quase morrendo, e Jonas lá, quietinho, Até que eles tiraram a sorte e viram que era ele. Ali também ele foi um pouco responsável, Ele estava pensando, aqui, pode morrer todo mundo, Se eu morrer aqui também está bom. Não é estranha a postura, né? Alguém que está fugindo de Deus, Deveria desconfiar que aquilo tudo é consequência da sua escolha de fugir, né? Fugir da ordem direta de Deus, Sendo um profeta de Deus ainda? Então, Essa calmaria dele, No meio de uma tempestade, Que é consequência de uma desobediência dele, É estranha. A gente vê outros momentos, Outras pessoas que andavam com Deus, Calmos diante de uma tempestade, Mas é porque a tempestade não é consequência de uma desobediência. Tempestade é circunstância da vida, Alguém que está em Deus, Tem a calma necessária para passar pela tempestade, Sair intacto do outro lado. Mas não é o caso de Jonas, né? A tempestade é por causa dele. Por que ele está tão calmo? Porque com a tempestade consumir, Já morre todo mundo aqui, Eu não preciso ir. Eu penso assim, sabe? Assim, que eu morra, Mas que eu não pregue essa mensagem, Que eles não se arrependam, Que eles morram sem saber que tinham Uma opção de se arrepender. Que eu morra, E que todos aqui morram também. Não dá para subentender isso. Então é muito estranho, né? É fascinante a história de Jonas, né? O nome dele significa pomba? É o que a gente encontra nos comentários, né? Pomba é um animal bem pacífico, né? Que praça uma ideia de paz, de tranquilidade. É, tem até os pontos correios, É símbolo de paz, né? É símbolo de paz. E vamos entrar lá na... Muitos... Acho que até teólogos posso falar. Muita gente achava que esse livro, Que essa história não tinha acontecido. Por causa do peixe, Que ele fica lá três dias dentro da barriga, Que era uma história representativa. Uma alegoria. Uma alegoria. Mas não é o que nós cremos e acreditamos. É, o grande peixe, né? A gente sabe que é perfeitamente possível, Recentemente, Há dois anos atrás, Em 2020, Um homem passou por essa experiência, né? Foi engolido por um peixe, Ficou alguns segundos dentro do ventre do bicho, Era uma baleia, E foi cuspido, né? Então ele passou por uma experiência bem semelhante. A de Jonas. É, e Jonas só ficou mais tempo, né? Ficou mais tempo. E isso aí tem a ver com o propósito de Deus, né? O peixe ali tinha esse propósito, Levá-lo até onde Deus queria que ele estivesse. E nós vamos continuar falando do peixe, Daqui a pouquinho, Nós vamos ter um breve intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, Onde nós estamos, Nossos horários de cultos E endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, Sua contribuição, Acompanhar nossas notícias, Entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, De onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, Renúncia, Desafios e Conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, Um Legado de Fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A diesen forma de tecer a respeito daaman defendemos, Estamos de volta, no bloco anterior nós estamos falando desse peixe. Professor, a Bíblia fala um grande peixe, mas muita gente já fala assim, ah, o Jonas é a baleia, porque dos animais, né? Acaba, né? Que a gente conhece. O baleia que nem é peixe, né? O baleia que nem é peixe é mamífero. A gente acaba associando. A gente acaba associando porque um animal no mar aquático ali que poderia engolir um ovo que a gente conhece seria uma baleia. Mas temos relatos que já aconteceu, né? E acaba sendo um fato não tão relevante assim. Para a história. Para a história, né? O desenrolar da história aqui é que Deus não quer Jonas aonde ele está. E aquela tempestade, aquilo tudo que está acontecendo ali é por causa da desobediência dele. Ele mesmo pede para morrer, me joga aí no mar. E quando ele é jogado, vem esse grande peixe e leva ele para onde Deus quer que ele esteja. Então, o peixe só entra na história... É uma provisão. Para isso, né? Para levar Jonas para o lugar que Deus quer que Jonas esteja. O peixe é o transporte. É. Ele vai ter que passar três dias lá dentro do ventre. O destino é Nínive. Jonas, você vê no verso 3, ele preferiu fugir da presença do Senhor. O Senhor foi até o mar, ao porto de Jope. Ele foi descendo, 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 pegou um Davi para Tarsis. Eu acho que são opostos, não são? Nínive Tarsis, você for no mapa... Tipo, você vai lá para o norte. Não, eu vou descer e vou lá para o sul. Eu sei que era bem... Tradicionalmente, tem-se interpretado Tarsis aí como uma cidade da Espanha, que era Tartessus, uma colônia fenícia no litoral atlântico do sul da Espanha. Então, a distância enorme de Nínive para Tarsis, ele foi para o extremo oposto. É porque eu acho também que naquela época eles não tinham explorado além daquela região de Tarsis. É como se Tarsis fosse, naquela época, gente, o fim do mundo, acabasse ali. Acho que eles não conheciam mais. Quer dizer, o que que Jonas achou que ele empatasse, ele ia fugir de Deus? Ele conseguiria se esconder de Deus? Ele decidiu fugir de Deus, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Salmo 77, que associa Tarsis a um lugar muito distante. Sim. Isaías 66, né? Também. Um lugar muito distante. Então, a ideia é que o lugar mais longe que tem na Terra é Tarsis. E Deus não vai me achar, será? Então, eu vou descer para lá, para o lugar mais distante da Terra, e Deus não vai me encontrar lá. É isso, né? Não sei se é isso que ele está pensando, mas ele quer fugir, ele quer ir para longe. Então, ele decide ir para Tarsis. Salmo 72, 10. Isaías 66, 19. Associam Tarsis a um lugar muito distante. Muito distante. E a gente sabe, por outras passagens também, que é uma região que tem muito metal precioso, né? Prata, ouro e outros metais preciosos. E, assim, dá para a gente fazer um paralelo com alguns homens de Deus, né? Que acabam se distanciando, né? Deus quer, num lugar, numa posição, num ministério, e a pessoa vai se distanciando, se distanciando. E, muitas vezes, por causa do próprio metal mesmo, né? Muitas vezes, por causa de riquezas, coisas da Terra, e acaba deixando a vontade de Deus sendo negligenciada, né? É muito difícil, né? Como se a gente pudesse se esconder de Deus, né? Ou se eu fugisse, Deus não, Deus não está lá, né? Como se Deus não estivesse lá. Não tem lugar tão distante que a gente consiga se afastar de Deus, né? O salmista já colocou isso, né? Se eu fizer minha cama lá no Sheol, né? Lá ele me vê. Lá ele está lá também, né? Lá ele está lá. É, esse Jonas, ele era muito, gente, desculpa, ele era muito doido, professor. Ele era muito doido. A oração de Jonas. O que o professor Joás quer dizer sobre a oração no ventre? É uma oração de um homem desesperado, né? É o capítulo 2 que traz aí. A oração de Jonas. Meu desespero, gritei ao Senhor, né? Ele está numa situação sombria. Ele não está enxergando nada à sua frente. Uma situação de densas trevas. E a morte é iminente. E ele grita desesperado para Deus socorrer ele, né? E Deus teve misericórdia. Ele... Para quem queria morrer aqui, a hora que ele podia morrer mesmo, ele... O clamor ali, desesperado, né? De alguém gritando desesperado por salvação, é o único que pode salvar alguém em uma situação assim, né? E ele diz isso, né? Só o Senhor é capaz de me salvar. Só mesmo. Ele diz isso aqui no verso 9 do capítulo 2. E Jó disse coisa semelhante lá no capítulo 33, né? Verso 27, 28. A salvação vem de Deus. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, ainda que seja um grito de desespero de alguém numa situação sombria, um desesperado numa situação sombria, esse grito tem um remetente que ouve, que é capaz de ouvir e responder. Se tem alguém que é capaz de salvar, esse alguém é o Deus de Jonas, que está ouvindo esse clamor desesperado aí. Ele fala, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor. E a minha oração subiu a Ti, ao Seu Santo Tempo. Ele fala isso no verso 7 do capítulo 2. É uma oração poderosa, né? Ele reconhece muitas coisas aqui. Aí nós chegamos, e o capítulo 2 termina no verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou o Jonas em terra firme. Aí começa o capítulo 3. E Jonas chega a Nínive, e ele percorreu durante um dia proclamando. Olha a pregação de Jonas, que foi. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele pregou só o juízo. Daqui a 40 dias... Cortou a mensagem, né? Cortou a mensagem. 40 dias. Daqui a 40 dias... Destruição, pronto. Eu nunca fiz uma pregação tão pequena e tão eficaz. Eu acho que era o sonho de todo pregador, né, professor? Tem um versículo aí, versículo 4, né? Que traz essa sentença, né? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Qual é a única coisa que ele falou? Uma frase. O que vem a seguida, o povo creu. Creram em Deus, se ainda fala. O povo creu. Não sei, assim... Tem informação aí de que levaria três dias pra percorrer essa cidade de tão grande que ela era. Era uma cidade muito grande. Uma pessoa levaria três dias pra atravessá-la a pé. A gente não sabe se Jonas levou isso tudo, mas a gente sabe que ele ficou um dia inteiro pregando essa mensagem aí, né? Essa mensagem. E, assim, há até uma controvérsia aí, né, que historicamente Nínive não teria mais que cinco... De cinco a onze quilômetros, né? Não leva três dias pra percorrer cinco a onze quilômetros. Mas tem uma tradição no Oriente que, assim, a gente aqui não faz nem ideia, mas no Oriente ninguém recebe ninguém, assim... Você vem de um lugar distante, você chega na minha porta e eu simplesmente te disperso com até logo, com um copo de água que seja, mas nada, né? Oriental não é assim, né? Esse povo dessa região não é assim. Eles têm uma tradição. Você precisa ser hospitaleiro. A hospitalidade tem que ser, no mínimo, um dia de hospitalidade. Você recebe a pessoa, né? Você saúda ela, dá provisões, né? Limpa seus pés e tal. Isso é tradição, né? E depois você despede a pessoa. Você não recebe um estrangeiro de qualquer maneira. Alguém que veio em paz deve ser recebido com hospitalidade. Então é por isso que essa informação tá aí, né? Talvez levaria três dias. Três dias, né? Se você tá falando desse povo que tem essa cultura, se um desses dias for um dia santo, então, né? Tem que guardar um dia, aí o outro dia pra hospitalidade, sobra um dia pra pregação. E foi o tempo que ele levou pra pregar essa mensagem aí a todos os habitantes. Ele pregou até no palácio. Até no palácio. E todos, fala que todos creram, né? Até o rei de Nínive a mensagem chegou. O rei proclamou um jejum e pôs pano de saco. Ele até sabia como fazer. Até os animais jejuariam. Jejuariam. Alguém que conhecia o Deus de Israel. E o capítulo 3 termina assim. Por isso que eu falo que a história podia terminar aqui, né? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Não podia terminar aqui? Pois é. Só que aí vem o capítulo 4. E esse capítulo pra mim é o mais doido de toda a história. Jonas vai pregar. Ele não queria. E quando ele foi, ele foi sem compaixão, professor? É, ao que tudo indica, foi uma pregação nervosa, né? Com raiva, ao que tudo indica. E aqui você vê outra reviravolta, né? Você vê o capítulo 1, uma história se desenvolvendo e parece que vai terminar tragicamente a história. Aí no capítulo 2 tem uma reviravolta, né? Uma oração de alguém desesperado numa situação angustiante. Ele diz que perdeu toda a esperança, mas ele faz a oração a alguém que pode responder. Alguém que pode salvar. E ele admite isso. Aí ele mesmo diz que a narração subiu até o Senhor. A oração subiu. E Deus respondeu. Deus livrou ele, né? Então, isso nos dá muita esperança, né? Muita confiança em Deus. Porque nós servimos a esse Deus, né? A gente pode estar até numa situação de desespero, de desesperança, né? De angústia. E ainda que não dá pra sair o grito, se a oração sair de alguma forma do coração ou da garganta, se sair de alguma forma a oração vai chegar até ele, né? E ele é capaz de resolver, né? E aí há essa reviravolta. Essa reviravolta. Sem esperança, acabou. Daqui 40 dias, vocês serão destruídos. Ele mostra esse caráter de Deus, que é justiça. Deus é justiça e ele, como justo juiz, ele exerce juízo perfeito. Então, Nínive vai ser destruída porque Nínive pecou e pecou terrivelmente contra o Senhor, né? A gente não sabe se essa Nínive aqui é a cidade de Nínive, essa que tem no máximo 5 a 11 quilômetros, ou se é uma região de Nínive. Ali. É um triângulo ali de três rios, né? Que é uma região muito mais ampla. Mas certo é que o juízo de Deus chegou pra aquele povo, pra aquela região. E eles têm pouco tempo. E nesse pouco tempo que eles têm, o que eles resolvem fazer é se arrepender. E por eles se arrependerem, Deus teve misericórdia, né? E revogou a sentença ou adiou a sentença, porque a gente sabe que, na verdade, ele adiou a sentença. Ele adiou a sentença. 150 anos depois, aí nós vamos estudar, aconteceu. Outro profeta pregou já a destruição, que foi na 1. Jonas, depois disso tudo, ele ainda, né? Ele ora, faz uma oração muito nervosa pro Senhor, né? Ele reclamou mesmo. Isso aqui não é oração, né? Ele reclamou. Ainda falou assim, no versículo 3 do capítulo 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque pra mim é melhor morrer do que viver. Ele ainda tinha alguma esperança de que Nínive foi destruída, porque ele subiu, porque ele queria ver a destruição. E aqui a gente não sabe se ele quer morrer porque Nínive se arrependeu e ele não queria que isso acontecesse. Então, ele está desgostoso e ele quer morrer, ou se ele quer morrer porque agora nada do que ele profetizou vai acontecer, né? E pra um profeta de Deus falar algo que não vai acontecer, seria a morte mesmo, né? A gente não sabe se ele quer morrer por causa disso, né? A gente tem essas duas possibilidades, né? E ele diz isso até no verso 3 aí do capítulo 4. Nada do que eu disse vai acontecer, né? Agora. Agora, nada do que eu disse vai acontecer. Se arrependeram, o Senhor teve misericórdia, vai poupar eles. E o Senhor, ainda no verso 4, já faz mais uma pergunta pra Jonas. O Senhor lhe respondeu. Você tem alguma razão para essa fúria? Você tem uma boa razão? Pra essa fúria? Me dá uma justificativa aí. E Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu pra cima abrigos, sentou-se a sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Ele deve ter ficado ali um bom tempo, né? Então, o Senhor deu os seus crescimentos. Quarenta dias? Vou ficar aqui quarenta dias. Quero ver o que acontece. Aí, o Senhor fez crescer sobre ele. Aqui na minha Bíblia fala uma planta. Dar sombra à sua cabeça e livrar-a do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Ele ficou feliz com aquela sombra. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, um verme, atacar a planta e ela secou. Aí Jonas pede pra morrer novamente. Ele tava muito irado, não tava? Pois é. Mais uma vez, pedindo pra morrer. Aí já fez isso, parece que é a terceira vez aqui no texto. Então, ele viu a misericórdia de Deus, mas ele ainda tinha, assim, quem sabe esse povo se arrependeu só da boca pra fora. Ele tinha uma esperança de que Deus traria juízo. E ele vai e faz um abrigo ali com as folhas e a gente vê um milagre estrondoso, né? Uma planta capaz de dar sombra pra um homem, crescer com essa rapidez. E tanto é que ele disse que é o Senhor que fez crescer. O Senhor fez crescer e depois destruiu. Ele ficou feliz com aquilo, né? Poxa, Deus tá me dando algum alívio, algum amparo, né? E na outra madrugada, na madrugada seguinte, Deus manda, algumas traduções trazem lagartos, né? Mas originalmente ali é verme mesmo, né? Deus manda os vermes lá comerem a planta e ele, a sombra acabou, né? Ele fica irado de novo. E a gente tá quase encerrando aqui, professor. Mas aí Deus, na hora que ele fica irado de novo, Deus pergunta, Você tem alguma razão pra estar tão furioso por causa da planta? Aí agora sim, Jonas responde, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Aí o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos. Aí eu acho mais incrível. Deus termina com uma pergunta pra Jonas. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Acabou o texto. Acabou o texto. E a pergunta fica. Deus traz uma lição pra Jonas, né? Você viu com um dia uma planta nascer, trazer sombra e com um dia ela morrer. E você teve pena da planta. Essa cidade tem centenas de vidas, centenas de almas incapazes de discernir o certo do errado. Se você olhar a história, você vai ver as atrocidades que aquele povo fazia. Você fica chocado. E você entende um pouco o sentimento de Jonas. Jonas, mas são vidas de pessoas, de animais, são vidas, são almas com vida que Deus decidiu poupar. Nem eram, não todos eram tão violentos. Jonas estava julgando uma multidão por causa dos atos de alguns. E a gente sabe que isso não é tão difícil de fazer, né? A gente julga, às vezes, um grupo inteiro por causa de uma pessoa. De uma pessoa. Jonas fez isso com a nação. A gente julga uma nação por causa dos seus líderes. E não é assim que deve ser, né, professor? Que Deus use, nem que seja um verme, pra abrir os nossos olhos, pra gente ter mais compaixão. E mais empatia, é a palavra da vez, né? Empatia. E a pergunta que fica, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Tipo assim, Jonas, a misericórdia é minha, o juiz é meu, eu vou exercer. Isso. Como eu acho que devo exercer, como eu sei fazer o senhor. Mas, professor, pra encerrar, pra acabar, nós já passamos aqui do tempo, será que Jonas aprendeu? Parece que sim. Parece que sim, né? É, provavelmente foi ele, senão eles acham que foi ele que escreveu a história, né? Não tem, não acerta, mas parece que aprendeu, né? É, Deus deu uma lição pra ele que não tinha como ele contra-argumentar. Por isso que a história acaba aí. Por isso que a história. Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe poderosamente. Espero que vocês possam ter aprendido um pouco mais sobre o profeta Jonas, o professor Joás. É isso. Que nós tenhamos mais empatia, né? E se a gente tem algo pra aprender com Jonas, é que é preciso obedecer. Nós somos feitura, né? Nós somos joia da criação de Deus. Nós temos uma dignidade que nenhum ser na natureza tem. E a gente devia se respeitar mais, né? A gente devia ter mais compaixão com os nossos semelhantes, mais empatia. E essa é a mensagem que fica quando a gente lê Jonas. Amém! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti